Está comigo? É que o Nordestão de prêmios ficou ainda melhor. Olha aqui a novidade. Ao fazer sua assinatura, além de concorrer aos sorteios diários, você também ganha um brinde extra. É uma chance extra aí na raspadinha do Nordestão. Aqui funciona da seguinte forma. Raspou, achou o mesmo prêmio três vezes, ganhou. Simples assim. E olha, nada mudou. Continuou os cinco prêmios por dia, 30 prêmios por semana, motos também toda semana e 120 prêmios por mês. E agora, com mais uma chance extra na raspadinha. Tudo isso por apenas R$ 4,90. E agora eu te pergunto, depois de tudo isso que eu falei aqui e agora, você está esperando o quê? Acredite no Nordestão de prêmios, faça agora mesmo a sua assinatura e boa sorte. E você que está querendo fazer uma renda extra, o Nordestão também tem oportunidade para você, viu? Tem vaga para revendedores em Guarabira e região. Os interessados, eles devem entrar em contato através do WhatsApp, que é o 993-77-7029. E falar com Adivaldo. Boa sorte, viu, pessoal? E depois do intervalo, tem a prisão do suspeito de aplicar golpe.